Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Senpai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como Counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente Eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né? Então dá uma pegada Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo Lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer tipo o qual campeão A porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é, tier list, mostra o que que tá no top tier Tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora O aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele Que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo E ainda as minhas últimas partidas tudo comparado Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marqui, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg Lança brabinha imediatamente, meu campeão Ah, Marqui, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Tô precisando de uma mensagem de esperança Só uma, ô Guto, só uma mensagem de esperança, mano Jesus te ama, meu príncipe, amém? Toma essa, então E aí, galera, esse aqui vai dar bom ou vai dar ruim, hein? Ai, mano, tava doidinho pra flashar no cara, mano Mas ele ligou esse negócio aí, aí eu não sabia se dava pra... Eu não sabia se dava pra dar flash first e ia funcionar Uou, garoto! Boa, Pog! Só sai vivo agora É, isso aí não tem como, né? Pelo menos ele pegou o first blood e o outro cara não ganhou nem assistência, né? Tem um lado positivo Que isso, mano? Eu tô tomando invading de um hangar totalmente aleatório, velho? Não, isso aqui não existe, não Eu tenho um Renekton no meu time e esse cara tá me invadindo? Isso não existe, velho Pera aí! Nossa, o cara saiu com o Fur, mano Nossa, Renekton Aí não, mano Isso foi muito feio, velho Pega, pega, né? Opa, pera aí que essa janela aqui Essa aqui nós vai ter que ir nela Ó, tô aqui, tô aqui Pera, papai Pera, papai Não, na moral, velho Esse Renekton É pai, mano Esse cara aí não tá original, não, velho Tento fazer isso aqui ou não tento, galera? Ah! Rouba meu maronguejo Não, papai Por favor, tô chegando Nossa, que vai dar uma merda Se eu tivesse nível 6, daria bom Nossa, o portal do bardo Que hype O portal do bardo, mano Ai, tadinho, mano Tadinho do bardo, mano Cara, abriu o maior portalzinho Michuruca Pera, eu paro de graça Com a série aqui Que nós temos que ir top ali O jogo não tá ganho, não Tamo 100% participação aí Tem que manter esse 100% aí Senão fodeu Vou esquipar um campo pra fazer isso Eu não costumo fazer isso, ó Eu prefiro farmar e depois gankar Pera aí, Renekton Tão umas graças aí, papai Fui! Ih! Pega! Vai esturar, não, Zé? Esse jogo tá uma bagunça, né, mano? Eu não tô entendendo nada O meu bardo suporte tá na lane E a minha tristana ADC tá dando roaming Olha que loucura, velho Caralho, eu não tô entendendo nada Bardo, você vai pegar nível 6 em quantos minions será, hein? Aí bardão você pediu pra tomar, papai Fui, galera! Só se vive uma vez Tristana ADC E aí, galera? Pra quem usar esse arauto agora, né, mano? Pra quem usar esse arauto, velho? Eu tô pensando em usar pro Renekton Mas ao mesmo tempo Alguma coisa tá falando assim pra mim Marquinhos, corre, corre Não usa no Renekton Não foge, foge Sai correndo Mas eu tô achando que vai ser pra ele mesmo E é bem óbvio que eu tô aqui, Jackson Se você tomar esse R Se o Jackson apertar R na hora certa Ele não morre, galera Ele tem que apertar R Não conseguiu, né? Nice Se ele apertar Insta R dava merda Tá, Renekton Você foi a minha solução aí, mano Só pega, né? Ai, esse Renatão É isso, mano O Bruno Pro, ele é brabo, rapaziada Por que que ele é brabo? Eu dei vantagem pra ele Destruí a torre do top E o que que ele tá fazendo? O mínimo Ele deu TP no bot Tá distribuindo vantagem Após o Django dele dar vantagem pra ele Usamos arauto pro cara certo O Bruno Pro Ele é brabo Ih, vai dar ruim ali Mas ele é brabo Calma, Bardo Fui, Bardão Nossa, esse Fearden é muito zica, né, mano? Mas, poeta, esse Fearden é um dos mais zicas do Fiddle, velho A ideia não era matar esses caras não, mano A ideia não era matar esses caras não, mano A ideia era matar a tesoura A campeã da tesoura aí, ó Eu achei que ele ia tá dando bem naquele cantinho E deu bom, mano Então eu só agradeço, né Vamos reclamar, não Tô chegando, tô chegando Eu sinto que ela mata nós dois Mas eu tô chegando É normal eu sentir isso, galera? Não, eu não vou nisso Eu tô sentindo que esse cara mata nós dois, velho Essa é braba Ó, pegou lá em cima Vou dar visão Nossa, tadinho do cara, velho Vou ir embora fazer estragão aqui Vem cá, Renato É só nós ficarmos juntos, mano Um segurando O pinto do outro, né? Vai dar merda isso aqui, né, mano? Obviamente tá com cheirinho de merda, mano Consigo sim Ah, não O Rengar apareceu, o bot É nosso Beleza Deixa que eu pego Valeu Não fui visto, hein, velho Mano, que é isso aí? Deixa o cara matar meu Aralto não, papai Quando ele preparar a cabeçada Eu vou lutar, se liga E a Sona deve estar imaginando Que eu tô aqui Foi Que bardo bom Caramba, esse tunzinho do bardo Foi pog, tá? Não, Tristana Você não tá batendo no Rengar, mano Por que que ela não bateu na Gwen, mano? Que morre muito mais rápido que o Rengar Por que que ela não bateu na Gwen? Agora Dentre esses 20 segundos É a luta mais importante do League of Legends Eu tenho que ter um posicionamento perfeito Putar a cabeça dos caras certo Dar 100x0 neles Mandar aquela mamada E dar umas onhas É isso, tá ligado? É agora Esse é o momento perfeito O fato é que a ult do Rengar me revela, né? Se eu fosse a gente só bursta Bursta, 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 bursta Eu vou fazer de um jeito diferente O Rengar vai me revelar de qualquer jeito Aí eu vou tá mamando e aperto o R neles Ou eles só giveam Eles givear Esse aqui é bem inteligente na parte deles, né? Só que pelo visto É, givear Uou! Nice Ult, boy Eu pego aqui, ó É, tá fazendo gracinha aí Ficando paradinho Só porque seu campeão te deixa vulnerável Se o Rengar tiver flash, fodeu, galera Nossa! O Rengar voltou o R dele na hora Eu juro que ele ia pular e roubar o bagulho Exaust é foda, né, mano? Exaust quebra as pernas do meu bonequinho Só sai, papai Dá pra virar Eu tenho uns onhas Só vocês têm que matar Não! Caralho, mano Mano, nós pega esse cara, velho Só não sei se vai ter dano, né? Nossa, ele cura bastante, né, mano? Morri, morri Vou nem flashar Mas matamos a Gwen, mano Só que nós perde nibe com isso, né? Mas agora já era Só se vive uma vez Ah, ele conseguiu ligar o stun Então ele vai parar a minha mamada Eu não mato ele assim Vai, matou E agora? Não, 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 não Esse aqui é o 100 ult, é foda Vamos, galera 100-0 nesse cara 100-0 nesse mob Caramba, ele quase matou Boa Nossa, olha a vida que a Vennie perdeu Lá atrás, velho Morri Morri, 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 morri Ele vai matar todo mundo O boneco novo Dei, sai nesse, mano O boneco novo vai matar todo mundo, galera Queria aportar aqui pra mim, Bardo Ai, eu sabia que se eu morrer Esse insta não ia dar Se matar, eu tô feliz Olha o boneco da Riot aí, galera Por mim, nós vai mid Antes que esse Baron nasce Se der pick-off Ele ainda melhor ainda Boa, garoto Boa, 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 boa Trolou Olha esse boneco, mano Ele ainda ia matar alguém, velho Desturou? Boa, garoto É isso, filho Bora, bora Esse aí mesmo Todo Bob Bob Sponjou, hein, meu campeão Acabou o jogo, galera 1, 2, 3 E agora? Peguei, revelei Flash free Flash free Na cara dele Facão e Zonias Facão e Zonias Ele não morreu ainda Ele não morreu ainda Matei na mamada Mamada crucial Nice, rapaziada Ganhamos Pega, pega Esse boneco roubado Ele não vai ganhar de nós, não Negativo Só porque o cara tá com o boneco roubado Não Não, 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 não Chama, galera Lançamos a brabinha, hein, mano Well played, well played Mais demérito dos caras A gente ter ganhado isso aqui e tal Os caras do time Sendo pega aí Nossa arma toda troncha Deu bom Tudo nosso Maravilha Tchau, 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 tchau